O Ministério da Educação divulgou na última semana o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2012. As notas variam de 1 a 5. No Rio Grande do Norte, um dos custos que recebeu nota máxima foi o de gestão financeira. O perfil desse custo a gente mostra nessa gestão do emprego, que ainda traz informações sobre as vagas de estágio na empresa de linhas aéreas TAM e sobre os próximos concursos da Câmara dos Deputados e dos Correios.